Se liga só Hoje vamos falar delas, das duas Sony Eu sou o Felipe Nascimento do Corvo Beijo E hoje, perguntinha aqui da semana pra nós Esse vídeo aqui é um vídeo rápido Quero ajudar aqui uma galera O pessoal fala assim ó, compra a Sony a 6500 Ou compra a Sony a 6300 Eles perguntam muito isso aqui, então eu vou responder Através de vídeo, né? Pra ficar mais fácil, pra ficar tranquilo Lembrando que é seu dinheiro, então A decisão tem que ser sua, tá? Decidei por você mesmo Só vou dar minha posição aqui sobre isso, ok? Vamos lá É bem claro aqui ó, isso aqui ó Isso aqui ó, determina se você compra uma ou outra Dinheiro véi, sabe por que dinheiro? Porque é o seguinte, se você é um produtor independente É um cara que faz freelo, é um cara que faz um monte de coisa aí no Brasil aí Realmente você deve tá sem grana Pra um caixa vazio Se você é um cara que tem muita grana, parabéns! Você conseguiu quebrar barreira aí ó, com sucesso Se você tem dúvida em qual comprar de uma pra outra Vamos lá, vamos ver o seguinte ó As duas câmeras são parecidíssimas uma com a outra, ok? A Sony A6500 tem aqui o Steadshot interno Que é aquele que grava lá os cinco eixos Não aquece e tem o Touch Fox Esse aqui na minha opinião são os principais motivos dela Tem algumas ações a mais aqui, como botões a mais Mas no geral, essas funções que eu falei São as que mais determinam a sua troca ou não, tá? A A6300 é uma câmera ainda muito boa Grava 4K, grava em 120 frames por segundo Igual a Sony A6500, porém Ela ainda aquece em 4K Mesmo atualizando ela, aquece Então é um problema aí que você tem que pensar, analisar E também não tem o sensor estabilizado igual a A6500 E também não tem o Touch Na minha opinião, essas três funções são que devem aí Ter maior peso na sua decisão Qualidade de imagem Perfeito, igualzinho uma da outra O que muda realmente é o que eu falei lá atrás Teadshot, não aquece, tem Touch no visor Fora isso meu amigo Nada assim que você vai sentir muita diferença Só os botões que tem os a mais aqui Mas cara, nada demais além disso Eu te digo o seguinte Grana curta, meu amigo, grana curta Vara a A6300 Por quê? Porque lente, isso aqui ó Isso aqui, cara Isso aqui faz toda a diferença no seu trabalho Lente é vida E ter lente, vamos ser sinceros Se der um jogo de lente bacana Pô, faz diferença Então, enquanto você pega aqui ó Seis mil e quinhentos numa A6500 Ficou caro isso aí Aqui você vai pagar quatro mil reais numa A6300 Então você economiza mais ou menos dois mil e quinhentos reais Nesse corpo aqui E pode investir numa lente Uma lente cinquenta milímetros Pode investir numa lente cinquenta Ou trinta milímetros sigma 1.4 Pode comprar quase uma A1018 Uma A1018 é três mil e trezentos reais Então assim, minha dica é Grana curta vai de A6300 E lembre-se Investe em lente, investe em gimbal Investe em mais lente, investe em bateria, em LED E depois futuramente troca o corpo Dessa por essa Você pode até vender esse corpo aqui E comprar esse aqui Porque o que faz essa câmera aqui A A6500 também faz na A6300 São câmeras bem parecidas uma com a outra E cara, eu indico, realmente eu indico assim Imagina que você tem uma Canonzinha 80D Você tá vendendo a câmera primeiro Pra poder trocar pra Sony E você tá fazendo aquela migração aos poucos de câmera Depois de lente Melhor você investir menos aqui Porque lente Sony é um pouco mais caro que Canon Então, já viu né? Eu acho que a minha dica é essa Minha verdade não é absoluta Pelo amor de Deus Eu estou aqui pra te ajudar vocês E então Um beijo do beiço Quem quiser Pode mandar perguntinhas aqui embaixo Sobre a Sony Sobre as lentes Eu tô comprando bastante coisas de Sony Nesse momento E eu devo trazer mais coisas pro canal Inclusive vou comprar umas mais 25mm f2bats Pra minha E7s2 Que está aqui filmando nós E um beijo do beiço E até semana que vem